Um tanto obeso e até meio leso da vida urbana, sou mais uma vítima. Bem representado, eu pareço um fardo todo engravatado, uma pista legítima. Até minha mulher não sabe o que quer, tem sara paterna, massa encefálica. Vive inquieta, fazendo dieta, pois a sua meta é ficar esqualida. Vivo no sufoco, o que eu ganho é pouco, com ares de louco em um escritório. Não me sobra grana, nem como banana, pra não jogar fora o seu envoltório. Eu não sou otário, nem sou perdulário, mas o meu salário é tão errosório. Eu nem tenho nome, presta minha fome, ainda venho homem por tal compulsório. Sem era nem beira, marcando bobeira, vive um funcionário alegre e simpático. Quem vê o sujeito feliz desse jeito, tem nele um suspeito de estar lunático. Afinal de contas é um afronta, o cabeça tonta, bancar o chiquérrimo. Não tem cabimento, nem dá pro sustento, o seu vencimento mirrado, mas gérrimo. Hoje me invade uma grande saudade da simplicidade da vida agrícola. Eu era feliz, caçava perdiz, comia raiz, era quase um silvícola. Quem vem pra cidade só por vaidade arrepende mais tarde, é fato verídico. Ou nessa manobra padece de sobra, dá rasteira em cobra e cai no ridículo. Não suporto mais, eu quero voltar pra me nascerar.